Na Sociedade Caterina de Pediatria, que eu faço parte da diretoria, nós estamos então com uma campanha que chama-se Prevenção Realmente da Intoxicação Digital. E o nosso lema é que o equilíbrio é o foco. Como a gente falou, não tem mais como voltar atrás, essas crianças não vão deixar de ter uma vida digital e existe até uma orientação de tempo para cada faixa etária que a gente pode comentar também depois. Mas os principais sinais de alerta que a gente vai perceber, né, então são quando essa criança, por exemplo, tem sinais de frustração. Eu começo, por exemplo, a dizer, olha, agora deu, né, agora é hora de comer, vamos desligar o celular. Não, aí eu entro, por exemplo, numa crise, né, numa birra, porque eu não consigo lidar com a questão de ser retirada essa tela. Quando a gente percebe que, por exemplo, adolescentes começam a mentir sobre o tempo que estão usando, começam a deixar de fazer outras atividades e aqui está o pulo do gato, acho, para a gente perceber se o nosso filho tem ou não sinais de intoxicação digital, quem está nos escutando, que é o que a gente está deslocando. Então, por exemplo, essa criança não quer mais fazer as refeições à mesa, ela prefere fazer a refeição do seu quarto porque lá ela pode continuar assistindo aquele programa de televisão. O adolescente não vem mais à mesa, o adolescente dorme muito tarde porque o jogo é online e aí ele deixa de ir, por exemplo, nas reuniões da família porque ele não pode sair do jogo online, né. O que eu estou deslocando? Eu não faço mais atividades físicas ao ar livre, a gente não tem mais tempo à mesa, em família. O que a gente está deslocando quando faz essa exposição às telas? Por outro lado, de repente, a gente está assistindo um filme em família, a gente está, por exemplo, um menor de dois anos que para eles a gente indica zero telas, nós estamos fazendo uma chamada telefônica com a avó e ela está falando com uma pessoa no tempo real, ela não está naquele desenho frenético que os brinquedos, né, os bichinhos saem correndo. Ela está falando com alguém no tempo real, ela está fazendo uma ligação afetiva, ela está vendo uma pessoa e essa ligação, por exemplo, ela é bem-vinda, enquanto que aquele telefone, né, na base do restaurante, na mesa para a criança se alimentar enquanto os adultos podem continuar sua conversa, ele é extremamente danoso.